O resultado das camisas do Clube do Seu Coração. Olha aí, já sabe como é que é a promoção, né? Mandar uma foto mais criativa. O Botafogo, quem ganhou? Davilson de Oliveira. Olha a foto dele. Falta só a camisa. Tudo, bandeirinha, celular, tudo botafoguense. Agora, quem ganha a camisa do Botafogo? Flamengo. Aliás, do Flamengo, Alessandro Chagas. Estendendo lá a bandeira do Flamengo. É lá, deve ser na Pedra da Gávea, onde solta o asa delta, né? Se o Flamengo não ganhar, ele se atira de lá, ó. Na plataforma lá da Pedra da Gávea. Fluminense, olha aí o reizinho. Enzo da Silva ganhou, como é o menino maluquinho? Seria o menino maluquinho? Enzo da Silva. Agora, o Vascaíno vestiu o labrador Bruno Delgado e o cachorro Brutos da Gama. É o labrador lá com a camisa do Vasco, também vestido. Criativa. E o Gerson do Nete de Semana disse assim, cadê a minha, cadê a minha? E a gente resolveu premiá-lo também. Gerson Oliveira Nunes, de Niterói, ganha a camisa do Fluminense. E uma cabeleira bonita lá. Bons tempos, hein? Quanto criativo. Que isso. E a carinha de que estava mal-humorado e reclamando por alguém ou de alguém. É por causa da imprensa, várias perguntas. E a carinha de que estava mal-humorado e reclamando por alguém.